Secretário, o Comitê de Bacias, então, que foi aprovado na semana passada, então é um avanço nesse sentido? É um avanço nesse sentido. O Comitê de Bacias é um exemplo disso, dessa integração entre setor produtivo e meio ambiente. Como é que o Comitê de Bacias funciona? É um comitê tripartite. Tem o poder público, tem os usuários da água daquela bacia, tem a universidade. Ali está todo mundo que precisa discutir o bom uso da água naquela região. Beleza. O Comitê de Bacias do Rio Formoso, hoje nós temos seis comitês de bacias no Tocantins. O mais avançado deles, o do Rio Formoso. E por um ano, essa turma toda, inclusive os produtores, sentaram e dialogaram sobre a instituição da primeira cobrança por uso da água em... Então o produtor vai pagar pela água que usa na produção. Pela água que usa na produção. Como cidadão paga a água em casa. Exatamente. O Comitê de Bacias do Rio Formoso será o primeiro comitê de bacias da região norte do país, não no Tocantins, entre todos os estados da região norte, o primeiro que instituiu a cobrança pelo uso da água. Dentro desse raciocínio, nós pagamos pelo uso da água para a gente tomar banho, para a gente escovar os dentes, etc. O produtor daquela região chegou à conclusão e entendeu e concordou com o pagamento do uso da água que ele usa para produzir, para ter os seus resultados econômicos, etc.